E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos, de matemática, aqui do explicador virtual. Bom, na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre lei dos céus, só queremos fazer alguns exercícios, tá? Aplicando o conteúdo estudado. Videoaula de número 116. Bom, exercício número 1. Dado o triângulo abaixo, sabendo que dois de seus ombros são 15 e 45 respectivamente, e que o lado em comum mede 18, quais são os valores do lado B e C? Aí ele fala aqui, ó, seno de 15. Considera seno de 15 igual a 0,26, seno de 120 igual a 0,86, seno de 45 igual a 0,70. Vamos lá. Então seja, lado B oposto ao ângulo B. Lado C oposto ao ângulo C. Bom, 45 mais 15, 60 para 180, que é o ângulo A, 120. Tá bom? Então você vai aplicar a lei dos senos. Como assim? Eu posso dizer que C está para o seno de C, assim como B está para o seno de B, assim como A está para o seno de A. Diego, quando eu sei que eu vou aplicar a lei dos senos? Quando ele tiver dois ângulos e um lado. Na lei dos cossenos ele vai te dar dois lados e um ângulo. Na lei dos senos ele vai te dar dois ângulos e um lado para você trabalhar. Bom? Então se liga nisso. Lei dos cossenos. Normalmente, vamos ser, 99% das vezes vai ser dois lados e um ângulo. Lei dos senos. Dois ângulos e um lado. Tranquilo? Então vamos lá. Vai continuar aí. Então vamos lá. Implicando a relação aqui. Então vai ficar assim. Lado C vai estar para o seno de 45. Lado B vai estar para o seno de 15. O lado A vai estar para o seno de 120. Substituindo, vai ficar C está para 0,70. Assim como o B vai estar para 0,26. Assim como o 18 vai estar para 0,86. Que são os valores de seno de 45, seno de 15 e seno de 120. Tá bom? Aí você pode relacionar esse cara com esse cara primeiramente. Então, C está para 0,70. Assim como o 18 está para 0,86. Como eu tenho duas casas decimais no denominador. Aqui, duas aqui, duas aqui. Eu posso tirar as casas decimais. Escrever 70 e 86. E agora aplicar o produto dos meios e produtos extremos. Multiplicação, cruzado. Então vai ficar 86 vezes C igual a 70 vezes 18. 1.200. E aí C vai ser igual a 1.200. 1.260 dividido por 86. Tá bom? C vai ser igual a 14,6. Tranquilo? Então vamos lá. Achamos o C. Falta achar o B, né? Aí o B. Tá bom? Tem a mesma coisa. Só que agora eu vou relacionar esse cara com esse cara aqui. Vai achar o B. E aí, em duas casas decimais, duas casas decimais, eu posso tirar as casas decimais. Então vai ficar B está para 26, assim como 18 está para 86. E também multiplicar cruzado. Então vai ficar 86 vezes B. 26 vezes 18 vai dar 468. B vai ser igual a 468 dividido por 86. B vai ser aproximadamente 5,4. Tranquilo? Vamos ver. Aplicando a lei dos senos aí, você conseguiu desenvolver. No triângulo, a figura da figura X é igual a 30 graus. Y é igual a 15 graus. AC mede 15 raiz de 2. Calcule o lado BC. Esse cara aqui. Bom, esse ângulo ali falou que é 30 graus. Y é 15. Mas eu preciso saber esse bem dito aqui. Vai ser igual a quanto? Bom, se você analisar, 30 mais 15 vai dar 45. Olha aí, 5. Para 180, 135. Beleza? Bom, se você quer descobrir o lado A, você pode relacionar esse cara, esse ângulo com esse. O ângulo de 30 com o lado A. Então, aqui. Eu posso aplicar isso aqui. A está para seno de 30, assim como 15 raiz de 2 vai estar para o seno de 135. Bom, mas quanto que vale seno de 135? Seno de 180 menos o ângulo é igual ao seno do ângulo. Então, se eu pegar esse ângulo que eu chamei de teta e escrever como seno 135, olha o que vai acontecer. Vai ficar seno de 180 menos 135 vai ser igual a seno de 45. Então, no lugar do seno de 135, eu posso colocar seno de 45. Então, vai ficar assim. A está para seno de 30, assim como 15 raiz de 2 vai estar para seno de 45. Seno de 30 naquela tabelinha é igual a meio. E seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse cara aqui com esse cara aqui. Posso cortar o raiz de 2 com raiz de 2 sobre o quem? O A e o 15. Tranquilo, gente? Então, ou seja, o valor de A vale quanto? 15. Tranquilo? Espero que você tenha entendido aí. Te aguardo na próxima aula. E um abraço.